A VIAGEM DE SHIHERO O mundo inteiro está em desequilíbrio Ponyo, você tem que confiar em mim Você é a única que pode salvar o planeta Faça isso agora, agora! A Play Art Pictures apresenta Um filme do Estúdio Dhibli Vozes originais na versão legendada de Liam Neeson Noah Cyrus Frank Jonas Tina Fey Barry White Cloris Littman Lily Tomlin Matt Damon E Kate Blanchett Boa sorte, Ponyo O que é aquilo? Ponyo é um fenômeno Lá vou eu! Miyazaki realiza outro clássico Estou livre! Ponyo Uma amizade que veio do mar